Fala, Curitiba da Argentina do canal, aqui quem fala o Daniel trazendo aí mais um vídeo do Curitiba para vocês, um compilado de notícias aí, falando um pouquinho dessas informações que estão passando na tela e também das notícias que vocês viram no decorrer do vídeo. Estou falando aqui com vocês, atualizando essas notícias e também colocando lá a escalação para vocês no canal. Já vou falar aqui no vídeo junto com vocês aqui como é que ficou essa situação, acabei me atrasando um pouquinho para a escalação. Bom, está passando na tela de vocês aí essas informações que são bem relevantes, que é na questão tanto da ESA Seguros, que o Corinthians acabou se pronunciando aí, que no final deu tudo certo, apesar do pronunciamento infeliz ali durante a discussão com o Salazar que o presidente teve, mas acabou passando batido aí, ainda bem, que o Corinthians não pode perder mais rendas aí que tem, nesse caso aí também, com essa questão do patrocínio. Bom, o Corinthians que joga daqui a pouco tem também aí passando para vocês essa situação. Estou vendo aqui, galera, Carlos Miguel de titular, hein? Carlos Miguel de titular. Vai sair a escalação aí para vocês já já aí no canal, vocês vão acompanhar. E eu vou terminando de fazê-la aqui enquanto a gente termina o vídeo. Então, Carlos Miguel de titular, dá aquela adiantada lá na escalação para vocês. Então, galera, o Coringão tem essas informações. Aí também teve essa informação do André Negão, que acabou aí falando do presidente, falando que o presidente tinha que parar de fazer o Corinthians passar vergonha. Eu acho que ele não tem direito de falar nesse sentido, porque as poucas vezes que ele apareceu agora, nesse último ano aí, pré-eleição, ele foi profissional em fazer o Corinthians passar vergonha com as declarações que ele fazia. Tava até medo de pensar nele como presidente do Corinthians. Bom, então, o Corinthians atrás de goleiro, o Carlos Miguel de titular. Vamos ver a reação da torcida no campo hoje, né? Apesar de ser fora da arena, a torcida sempre presente da Vimes em peso. Vocês viram aqui também no canal dos shorts que eu postei. O cara já não foi muito lá ovacionado, assim, por se dizer, quando chegou no jogo. Beleza, galera? Essas daí as atualizações do vídeo de hoje do Corinthians. Já já a gente se fala mais. Depois do jogo eu trago mais notícias aqui pra vocês. A gente tenta apurar aí mais outras coisas que estão acontecendo. Antes de terminar também, é importante falar. Tô apurando essa situação. Tava conversando com uma inscrita no canal. E ela me falou aí de ter já aparecendo aí pics aí pro pessoal fazer pagamento da questão da arena. Já falei com ela, fiz uma postagem lá no canal, tá, galera? Toma cuidado com isso daí. Ainda não tem nada certo. Tomara que dê certo e consiga se ajeitar, mas não é uma coisa fácil de se fazer. Então, calma lá. Me dá atenção aí. Não vamos sair mandando pics aí pra qualquer lugar, não. Porque ainda não tem nada certo. Quando tiver alguma coisa certa, os outros canais que tratam de Corinthians aí seriamente. E o meu canal aí também a gente vai passar aí o processo de como é que vai ser feita essa situação pra a torcida ajudar o Corinthians a pagar a arena. Beleza, galera? Bom, valeu pra quem chegou até aqui. Se chegou, não esquece. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu. Até a próxima e vai Corinthians. Tchau, tchau.